A família Mallard está um pouco refém da rotina. Enquanto Mac, o pai, se contenta em manter sua família segura nos arredores de um lago da Nova Inglaterra para sempre, Pan, a mãe está ansiosa para agitar as coisas e mostrar aos seus filhos o adolescente Dex e a patinha Gwyn. O mundo inteiro, quando uma família de patos migratório aterriza em seu lago com histórias emocionantes de lugares distantes, Pan convence Mac a embarcar em uma viagem em família, via Nova Iorque para Jamaica Tropical.